As férias chegaram, o horário de verão também, nada como reunir a galera pra um happy hour e uma tarde bastante agradável. Então a gente vai falar aqui com o Reginaldo da Café com Pão, porque ele tem ótimas dicas direto do cardápio, não é mesmo Reginaldo? Claro, chegando o verão aí com tudo, né? Nada melhor do que produz pra ser bem refrescante. E o que é mais legal é que a gente sai do trabalho assim, 6 horas da tarde, aquele solão, a gente quer mesmo se refrescar, arrumar um cantinho pra gente conversar com a galera, enfim, já marcar a balada da noite, mas antes, é claro, daquela relaxada, né? É, o aquece tá sendo direto aqui, né? O pessoal vem aqui fazer esse esquento aí da balada. E é muito bacana, porque tem esse espaço aqui na área externa, é muito fresco, é um ambiente muito bacana, tem um sonzinho ali que a galera gosta, né? Dá pra relaxar. Ah sim, esse sonzinho, a gente coloca um sonzinho eletrônico bem suave, bem light, né? Estilo lounge mesmo, né? E o pessoal tá curtindo bastante. Bom, a gente sabe que vocês têm assim um cardápio assim de dar água na boca mesmo, aliás, eu adoro o chocolate café com pão quando vem aqui, assim, é minha pedida, assim, não pode faltar. Mas além do chocolate café com pão, o que você indica assim pra esse calor aqui no cardápio de vocês? É, a gente tem esse cappuccino, né? Que ele é um produto gelado, exclusivamente pro verão mesmo, né? Apesar de ter ele o ano todo pra quem quiser, né? E a soda italiana, que eu sempre gosto de frisar ela, que é a nossa soda da região, que eu saiba, é a única soda feita com produtos naturais mesmo, né? Ao contrário do que as outras casas usam produtos artificiais exclusivos pra essa finalidade, né? Então, nada melhor do que você consumir algo que tenha o aroma, tenha o paladar mesmo, né? Verdade. E isso é muito legal, né? Porque às vezes a gente chega num lugar com uma expectativa e não é bem aquilo, né? Então, assim, é um pouco até frustrante. Mas o que vai, assim, nessa soda? Quais os sabores que você oferece também? É, nós temos alguns sabores, né? Limão, tangerina, acerola, uva, maracujá e laranja. Não são muitos, porque pra você ter um produto feito com a fruta mesmo, então algumas outras frutas se limitam pra que seja fresco o tempo todo, né? Então, com essas frutas a gente consegue trazer esse produto com o sabor natural da fruta mesmo. E não é uma bebida alcoólica? Não, não, de jeito nenhum. A soda italiana é um produto pra se refrescar, não pra se embriagar. Bom, eu sei muito bem tudo, cada detalhe do cappuccino café com pão, que é uma delícia, mas pra quem não conhece, queria que você falasse como é, assim, gente. Na verdade, o cappuccino café com pão, ele chega assim na mesa e você fica olhando e fala, não acredito que tudo isso é meu, porque é uma delícia. É verdade. Além dele ser bem preparado, feito com sorvete, feito com chocolate mesmo, o café, sim, tem que ter o café pra caracterizar, né? E ele é muito bem decorado, com uma taça trufada, né? Vai chantilly, vai vários itenzinhos ali pra chegar no produto total. A taça trufada, na verdade, assim, é a melhor, é top, assim, porque imagine um copo inteiro coberto de trufas, que você toma o cappuccino, você saboreia aquele chantilly, ó, já vai me dando água na boca, assim, e depois você pega a colher e vai comendo chocolate que não acaba mais. É uma delícia. Muito bom mesmo. Bom, e a gente tá aqui também, além de falar, assim, do cappuccino café com pão, que é uma ótima pedida pra esse verão, falar das sodas, dos sabores da soda que ele oferece aqui, a gente tá aqui pra lançar um coquetel especial, numa edição, assim, limitada. Isso, exatamente. Eu tô fazendo um coquetel exclusivo para o programa, até, inclusive, vou chamar ele de coquetel passe-vip, tá? Então, aos clientes aí que quiserem vir, ele não vai estar no nosso cardápio, então vai ter que pedir. E tem que estar ligado no Facebook. Isso, vou divulgar o produto com fotografia no Facebook, vai ser uma edição limitada pra esse verão exclusivamente. É, vocês estão ligados, né? Então ele vai lá, vai preparar esse coquetel e a gente vai mostrar pra vocês e vai contar tudo que vai nessa delícia. Beleza? Vamos lá? Tá ótimo, vamos fazer. Bom, tem um cheirinho de maracujá. O nome desse coquetel é passe-vip. Isso, coquetel passe-vip, em homenagem ao programa, né? E agora eu quero que você experimente e dê a sua nota, né? É de maracujá. Eu adoro maracujá. Eu sou, assim, apaixonado por maracujá. Mas eu tô sentindo que tem coco, isso? Isso mesmo, tem coco. Coco, fruto do verão também, né? Aí tem um gostinho de café, assim, bem no fundinho. Sorvete, chocolate, tem pedaços de chocolate aí dentro. É muito bom, é muito bom. Então, assim, gente, o passe-vip, o coquetel aqui com edição limitada aqui da Café com Pão, vem com maracujá, sorvete, chocolate, coco e ainda um gostinho de café, assim, bem no finalzinho. Uma delícia. E como que você usou essa criatividade toda pra poder estar elaborando esse drink aqui hoje? Na verdade, é pedida pro verão, né? São frutas e tal que faz ser um produto refrescante, né? Então, a ideia surgiu pelo calor. Você sempre cria, assim, sempre vem umas coisas assim, olha, tô pensando, acho que eu vou comprar esse drink, vou comprar esse coquetel. Na verdade, o cardápio da padaria, a maioria dos produtos são todos elaborados por mim mesmo. E da onde vem? Você lê bastante? De onde vem a inspiração? Ah, sim, eu fiz curso, sou barista formado, né? Então, não é à toa também que se faz um produto desse, né? Tem que ter muita criatividade também. Criatividade e conhecimento um pouco também na área, né? Bom, gente, eu vou ficar aqui saboreando, então a gente vai deixar a dica. Galera, entra agora lá no Facebook da Café com Pão, no Facebook do passe-vip, e confira aqui, ó, uma promoção muito legal. Edição limitadíssima pra galera aqui durante essa semana do programa conferir mais novo coquetel aqui da Café com Pão, né? Isso, e eu queria aproveitar também, desejar a todos os meus clientes aí um ótimo final de ano com muita alegria e paz, né? Que foi muito bom e espero que seja sempre melhor a cada ano que se passa. E que venha 2012. Isso, que vem ele. Com muito chocolate, com muito maracujá, com muito coco, com muito café, com muito drink, passe-vip, entra lá no Facebook do passe-vip e dá café com pão, que vocês não vão se arrepender pra conferir essa delícia aqui. Obrigada, Reginaldo, pra você, um feliz ano novo e feliz Natal, viu? Obrigado pra você também e todo mundo do programa. Esse é o passe-vip que você tem acesso ao melhor conteúdo. Reginaldo, pra você, um feliz ano novo e feliz ano novo e feliz ano novo e feliz ano novo e feliz ano novo.